A Volvo acaba de lançar um caminhão que vai revolucionar o transporte de cargas. É o novo Volvo ETC, que já chegou no seu concessionário com três grandes vantagens. Cabine maior e mais confortável, a economia do Electronic Diesel Control e a resistência a toda prova. Novo Volvo ETC, resistência, economia e conforto a seu serviço. Amém.